Nesse vídeo a gente vai ver como remover vírus de pendrive, aqueles vírus que aparecem um monte de atalhos no seu pendrive e alguns arquivos de pastas estranhas que você não colocou e aparecem ali no seu pendrive todos os arquivos que você tinha aparecem atados ou às vezes desaparecem ou você acha que foi apagado mas na verdade não foi, ele fica ali somente dos atados e também a pasta System On Information, essa pasta aparece no seu pendrive e você não consegue excluir vamos ver nesse vídeo como remover os vírus de pendrive, fazer uma limpeza e também excluir essa pasta System On Serial a gente vai fazer isso aí sem perder seus arquivos é claro, sem fazer formatação porque se você formatar o seu pendrive é muito fácil, você vai acabar limpando esse vírus mas você vai perder seus arquivos, então nesse vídeo a gente vai ver como fazer a limpeza sem ter que formatar e sem ter que perder os seus arquivos mas é importante que você saiba que não adianta você limpar o pendrive e o seu computador continuar infectado porque é só você retirar o pendrive e colocar novamente que os atalhos vão voltar e o vírus também vai voltar para o seu pendrive então você tem que fazer a limpeza no pendrive que a gente vai mostrar nesse vídeo e se o seu computador estiver infectado, você vai precisar assistir esse outro vídeo aí na descrição que eu mostro como fazer a limpeza também no computador então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, vamos ao vídeo então vamos lá, a gente vai aqui plugar o pendrive no computador para você ver que está realmente com vírus como você pode ver os arquivos estão todos com atalhos tem ali o arquivo drive também e alguns arquivos seus estão ocultos você acha que pode ter perdido, mas não foi, está tudo oculto a gente vai mostrar isso aí tudo você vai visualizar aqui qual é a letra do seu pendrive você vai no menu iniciar, digitar cmd e vai executar o cmd como administrador você vai digitar aqui a letra do seu pendrive que no meu caso é a letra K você vai colocar a letra referente ao seu pendrive e vai digitar o código atrib-r-a-s-h-s-d vai dar um enter agora você vai digitar o seguinte código del-delete-asterisco.lnk-s ele vai excluir todos os arquivos com extensão de atalhos isso aqui não está excluindo os arquivos pessoal vai excluir somente o atalho para fazer o código também del-drive.bat.s ele vai excluir o arquivo drive como você pode ver ali, arquivo excluído e del-autorum.inf.s para excluir também o arquivo autorum, se tiver essa pasta System Volume Information muitos pendrives aparece essa pasta que você não consegue excluir para excluir você vai precisar desse programinha aqui é o iobit onlooker está o link na descrição do vídeo para você fazer o download dele e instalar é bem fácil a instalação vou mostrar aqui para você está na descrição do vídeo o link para você fazer o download desse programa para instalar é muito simples só que quem avançar aqui como já tem instalado não vou fazer novamente mas é só você continuar ali em avançar e ele vai fazer a instalação sem problema instalado o onlook você vai voltar lá no seu pendrive com o botão direito na pasta System Volume Information e você vai ver a opção iobit onlooker e vai escolher aqui nessa setinha a opção onlook e delete desbloquear e apagar dá ok ele vai remover a pasta sem problema aqui apareceu a pasta Drive e dentro dela tem alguns arquivos aqui com numeração geralmente vem de 3 dígitos todas essas pastas aqui são criadas pelo vírus você pode apagar você pode estar conferindo se tem algum arquivo importante dentro mas provavelmente não que é uma pasta criada pelo vírus e esses atalhos também qualquer arquivo estranho que não for arquivo importante para você exclua porque pode ter algum arquivo malicioso lá dentro então a gente vai recortar, colocar no local aqui do pendrive e remover a pasta Drive também que não tem mais nada dentro e aí estão os arquivos sem atalho totalmente limpo lembrando que se o seu computador estiver infectado quando você remover o seu pendrive ele vai voltar de novo os vírus então você precisa fazer a limpeza também no computador assista o vídeo na descrição aí que você vai conseguir remover os vírus se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal para receber as novidades que postamos aí diariamente estou aguardando você aqui no canal no próximo vídeo até lá então valeu